Olá, meu nome é Dani Brás, eu sou engenheiro civil, auditor credenciado pela Irrigation Association para irrigação de golfe e grandes áreas. Vamos falar nesse primeiro congresso nacional de paisagismo online sobre irrigação eficiente, técnicas modernas e aprimoradas para irrigação e vamos falar em conjunto com outros 15 palestrantes, grandes nomes no mercado. Gostaria de convidá-los a todos a fazer parte dessa palestra e aprender técnicas de como economizar água. Lembre que a água você tem que garantir para os seus filhos. Nós temos pouca água e nós temos que fazer o melhor e bom uso delas.